Música Guerra, guerra, guerra é o grito da nação E represalha o da fiosa agressão Guerra, guerra, guerra é o grito farolil Do povo lindo e forte que nasceu no meu Brasil Guerra, guerra, guerra é o grito da nação E represalha o da fiosa agressão Guerra, guerra, guerra é o grito farolil Do povo lindo e forte que nasceu no meu Brasil Eu tenho orgulho da união do Estado Novo Do presidente do Brasil, do grande povo Da ofensiva, fulminante brasileira Contra o inimigo vindo com a nossa bandeira Meu Brasil declarou Guerra, guerra, guerra é o grito da nação E represalha o da fiosa agressão Guerra, guerra, guerra é o grito farolil Do povo lindo e forte que nasceu no meu Brasil Guerra, guerra é o grito farolil Cuidado falso no meu Brasil O Brasil declarou guerra, guerra, guerra É o grito da maçã É represália audaciosa, afetã Guerra, guerra, guerra O grito paralelo Do povo unido e forte Que nasce no meu Brasil Eu tenho orgulho da união de Estado Novo Do presidente do Brasil Do grande povo Do presidente vacuna De brasileira Construindo o milho Com a nossa bandeira Mas alguns esploram Guerra, guerra, guerra É o grito da maçã É represália audaciosa, afetã Guerra, guerra, guerra É o grito paralelo Do povo unido e forte Que nasce no meu Brasil O Brasil So, withira, guerra, guerra A manifestação Tempo Que nasce no meu Brasil O Brasil Que nasce no meu Brasil Ningú Com o Brasil Que nasce no meu Brasil Com o Brasil Estou rechts na boi